Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer todos os desafios da semana 1 Beleza, acabei esquecendo de trazer esse vídeo pra vocês, né, do compilado certinho, tudo bonitinho Mas bom, tô trazendo aqui antes de tarde do que nunca Galera, não esqueça, vem lá de StuvartNet, clica lá embaixo em apoiar o notificador e uso o código Gabriel Jeff Na loja eu vou ficar muito feliz se me ajudou demais e que Deus abençoe a todo mundo que tá me apoiando, beleza? Então, obrigado a Barton Fernandes por se inscrevendo no canal, seja bem-vindo Então, bora pro vídeo, deixa o like todo mundo aí e bora que bora Aí galera, desafio colete sementes da realidade, você vai ganhar 15.000 XP, tem que fazer 3 vezes e vamos que vamos Aí galera, acho que tô aqui dentro do jogo, basicamente você vai marcar nesse local aqui, ó Tá vendo aqui, caixeira da realidade? Você vai marcar aqui em cima, mais ou menos nesse local aqui, ó Maraca aqui que quando você estiver caindo lá, você já vai encontrar o local, beleza? Então partiu Aí galera, cheguei aqui no local, basicamente você vai vir aqui, ó Você vai quebrar essa paradinha Tá, depois de quebrar você vai pegar aqui Vai Coletar uma Aí vem aqui, ó Vai coletar outra E vai coletar a terceira que tá ali na frente Que o cara vai roubar de mim Peguei Aqui, ó Peguei, peguei, peguei Pode fazer, faz desafio aí, mano Bom, tá lá Desafio completo, bem simples, bem fácil Desafio, dança em diferentes locais de queda de dirigíveis da OE 15.000 XP, tem que fazer 3 vezes aqui E vamos que vamos Tá solto o carinha, tá Como que é, assim, ó Cara, essa dancinha é muito boa, velho A dança da distração, velho Mano, eu ganhei da Epic Games, então muito obrigado mais uma vez A galera da Epic, que mandou adiantado Ô, tava aí o carinha dançando ali, velho Tá maluco? Bom, galera, quando você clica aqui no desafio, mano Você vai marcar em algum desses locais aqui, ó Tá vendo? Ele aparece ali, então eu vou cair nesse local aqui Pra gente completar o nosso primeiro desafio, beleza? Então, simbora e vamos lá Partiu Agora toca a música da distração Muito bom Boa, galera, tamo chegando aqui no nosso local Dança aí Aqui, ó É que não tem direitos atrás Se eu colocar, vai cair a live A live não, o vídeo É isso, bora pro próximo local Aí, galera Próximo local que eu tô caindo Fica aqui, ó Esquerda de bobinas rochosas Só marcar aqui, ó Marcou lá Paraquedas do cara É uma roda, velho Ó lá Uma roda girando, fi Roxa ainda Não é qualquer roda, não Bom Chegou aqui Dançou Bom, agora bora pro terceiro local Boa, galera Último local que eu tô caindo Fica bem aqui, ó Em cima das tuas tortas Como ali não dá muito pra dançar Eu vou cair nessa parte aqui de cima Pra poder dançar aqui, ó Pronto Perfeito Desafio modificam aí Plash Com pneus off-road E um limpa trilhos Depois destruir estruturas 15.000 XP 50 estruturas E vamos que vamos Aí, galera Vamos que vamos Já tô aqui dentro da partida O local que eu vou ensinar vocês A fazer desafio é no Condomínio Canyon Até porque dentro do Condomínio Canyon Você vai encontrar aí o NPC Esse NPC ele consegue vender Beleza? Esse limpa trilhos E também aí o pneu off-road Beleza? E lá você já encontra também Aí o O Iplash Beleza? Então simbora E vamos lá, mano Agora que eu vi errado Eu marquei o Condomínio É o Circuito Chunker Me perdoa Bora pro Circuito Aqui, galera Chegando aqui no Circuito Chunker Você já vai ter Calma aí Ó, você vai encontrar esse bot Chamado Reservado Pra ele você pode comprar os dois Oh, meu Deus Com ele basicamente Você vai conseguir comprar aí os dois, tá? E depois de comprar esses dois Você vem pra cá Destrói os pneus Aí depois disso Você vem Taca aqui E Taca aqui na frente Aí pega o carro E vai pra longe Basicamente Vai pra longe E destrói as estruturas, mano Fez isso Você já completa aí Seu desafio Tranquilamente Lembrando É... Tem uma coisa Que talvez não conte Aqui dentro Do Circuito Chunker Beleza? As estruturas Então você vai ter que ir em outro lugar Pra você destruir Mas bom Você fez isso Você já completa o desafio Tranquilamente Desafio ganho Escudo Kikane Cogumelo Gloopi Kikantes 15.000 XP E vamos que vamos Bom, galera Acho que tá aqui dentro da partida O local Fica bem aqui, ó Tá vendo? Caxeira da realidade Marca aqui, ó Literalmente Nesse local aqui, ó Marca aqui Que a gente vai cair lá E vamos encontrar aí Acho que uns Dois cogumelos Mas eu acho que você vai precisar Só de um só E vai que cai um cogumelo GG Desafio completo É isso Então partiu Bom, galera Estamos chegando aqui Simbora e vamos lá Tá vendo que tem esse cogumelo Esse daqui? Só vim nele aqui, ó Kikou nele É pro desafio completar Já de cara Pera, dois É, completou Desafio completo Bem simples E bem fácil Beleza? Não precisa aqui Cair em dois cogumelos Só kik um cogumelo Mas o cogumelo Se eu não me engano Tem que estar Coloridinho, né? Tem que estar Clarinho Pra você completar Esse desafio Beleza? Bom, é isso Desafio Visite o ponto zero Numa lancha Aqui de mil de XP Então vamos lá, galera Bom, galera Acho que tá aqui dentro da partida Vamos embora lá Como vocês viram no desafio A gente vai ter que ir lá No ponto zero Esse ponto zero Fica lá no lago Visite o ponto zero Numa lancha Essa lancha Ela fica Em volta desse lago Naquela parte Que eu tô apontando ali E aqui também E se eu não me engano Nesse começo E aqui também Então vamos ver Pra esse lado aqui Eu acho que não tem lancha É mais pra esse lado aqui, ó Tá vendo? Bom, galera Já tô caindo aqui Eu vou escolher Essa lancha daqui E eu só daqui Lanchinha bonitinha Agora a gente vai ir lá Pro ponto zero Peraí Onde que tá esse ponto zero? Tá pra cá Ah, eu já era pra ter completado O desafio, né? Ai Acho que já era pra ter completado Agora foi Visite o ponto zero É esse local Aqui, ó Ai, que eu não tava vendo Ali Ah, agora eu tô vendo ele Ali, ó É que aqui, olha É que eu tô no modo desempenho Não dá pra ver muito bem, não Mas é bom aqui, ó Bem nesse cantinho aqui Beleza? Só passar com a lancha ali E GG Desafio completo Aí, galera Desafio Vasculi Baús no Coromínio Canyon Nas torres tortas 15 mil XP Vamos que vamos Bora lá Que simbora Já tô puxando a partida aqui Tô entrando na equipe do Muto Que é mais fácil Pra você completar esse desafio Esse foi bem de boa De você pegar 5 baús Em um ou outro local Então simbora E vamos lá pra partida Aí, galera No meu caso O busão tá pra esse lado Então é torres tortas Que eu vou cair E deu bom Porque torres tortas Tá na safe Condomínio Canyon Já é dos outros caras Ali, ó E, né Tá mais problemático Pra completar aquilo ali Porque tem o gás, né Pra atrapalhar Mas basicamente É um desafio bem simples Eu tô trazendo pra casa Se você tem alguma dúvida Ou algo do tipo Não saiba como fazer É os baús normais, tá, mano Qualquer baú do jogo É No caso Estando Nesses locais, né No condomínio Ou nas torres tortas Você já consegue Completar esse desafio, tá Pegar mais aqui O nosso primeirinho Pegar mais esse aqui Beleza Dois de cinco Só falta agora Mais três ali Bom Mais outra aqui Pronto Tá lá Desafio completo Desafio Causa e dano Na oponência Com o rifle Ah, é Ah, é Isso aí Aí, velho Bom Duzentos de dano Quinze mil De XP E vamos que vamos Aí, galera A gente tá aqui na partida Basicamente Não tem local específico Pra você pegar esse rifle Você vai ter que ter a sorte De encontrar ele E eu vou mostrar pra vocês Que rifle que é Pra você tá completando Esse desafio Então Partiu Me desenha a sorte Pra ver se eu consigo Completar esse desafio aí E que dê bom De eu encontrar o rifle Então Partiu Quando eu encontrar Eu volto O videozinho Então Basicamente O primeiro rifle O primeiro item Que eu encontrei Foi o rifle aí Aqui, ó Tirar aquela printzinha, né Basicamente Você vai ter que pegar Esse rifle aqui E Ter que dar dano Nos caras Tipo Lá na frente Lá Tá ligado Basicamente Você tem que fazer isso Talvez Funcione Nos bots também Ó o mano lá Eu tentando prever Onde que o cara Vai aparecer Tá ligado Eita poxa Eu completei Caraca O cara também Tá com o rifle aí Ah mano Faltou 7 de dano Pra eu completar O desafio Aqui, ó 7 de dano Mas bom Vocês viram É só fazer isso Boa sorte a todo mundo Que vocês encontrem O rifle Encontra ele no chão E fez isso Completou o desafio Tá aí Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano Fiz tudo certo E tudo bonitinho pra vocês Espero que você Vem em loja de Fortnite Clique em apoiar No que eu adoro Eu uso o código GabrielGF Na loja Como uma forma de trabalhar É ajudando o desafio Que me ajuda pra caramba E bom Aqui na direita embaixo Tem meu vídeo do GabrielVR Isso mesmo Meu vídeo de realidade virtual Depois dá uma passada lá Você vai curtir Mano Dá um clique na direita embaixo Assiste lá E tamo junto Depois vocês me falam O que vocês acharam Beleza Meu vídeo tá aí na direita embaixo Tamo junto Clica aí E é isso Fique com Deus